É hora da gente pensar naquele aconchego, naquele conforto pra ficar em casa, pra dormir, pra assistir aquela série. E nesse friozinho não tem coisa melhor, né Sandra? Eu trouxe as coisas bem quentinhas essa semana, porque está frio e vai continuar. Vai continuar, né? Não, esse ano o inverno tá se castigando, né Sandra? Gente, o que que é isso aqui? Eu tô apaixonada por isso aqui, que peça cheia aqui? Esse aqui é aquele soft glacê que ele tem. Ele é muito fofinho e ele é apelunciado por dentro, gente. Olha que graça. Não, ele faz aquela, ele tem aquela carinha de pijama tradicional, né? Mas um tecido diferente, não é? A Sandra com esse debrum aqui tá um luxo. Daí, gente, olhem este aqui. Gente, olhem o que é a fofura desse aqui. É que eu trouxe tudo azul. Sim. Mas olha que lindo, Sandra. É de flor, né? Aí eu gostei que é um negócio de vento, ele não faz, não fica aquela coisa assim. A fogata é muito forte. Olha que conjunto bonito, gente. Pra gente botar aquela pantufinha, ficar em casa, né? E a flor gigante, né? É, daí a Sandra trouxe também este aqui, que tem até... É esse cara de abrigo, né Sandra? Olha que graça, gente. Olha que graça, gente. É isso mesmo, só tem que ir lá assim. E ele é apelunciado por dentro. E ele é um abriguinho porque ele tem os moços na frente, ó. Não, e olha, eu adoro esse... Isso aqui é uma grande tendência de blusões da época. Com feixe. Está se usando muito e fica muito bonitinho. Então você pode escolher. Tanto masculino como feminino. É, sim, ele é unissex. Esse aqui, então, tanto dá pra ficar em casa, quanto pra usar como abriguinho. E ele é super, super quentinho. Daí, pra não dizer que a Sandra não trouxe nada deles, né Sandra? Porque a gente diz, diz que tem masculino. Masculino. E o meu marido tem um fijão idêntico a esse aqui da tua loja. Ah, pois é, mas o menino... Os homens nunca saem da moda, né? Nunca. É aquela coisa... Não, e olha que bonito, gente. Ele tem esse debrum xadrez, que dá, sim, um ar mais masculino, não é? E esse azul royal. É, e ele é todo apelunciado também por dentro. Falou em conforto, é com Sandra Tese. Preciso dizer que me apaixonei por esse. É, esse daqui. Eu gosto de um xadrez. Olha que lindo, gente. Um beijo com a chuvadinha. Que alegre, né Sandra? Esse aqui é soft, extremamente quentinho. E gostoso, e não é pesado também. Não, isso aqui, com chocolate quente. Uma lareirinha ligada. Meu Deus, Sandra, é tudo que a gente quer na vida. E aqui, ó, gente, esse aqui, eu até comentei com a Sandra. Sandra, esse aqui é um abrigo perfeito. É um abrigo também. Olhem a graça. Mas, também pode ser usado em casa, ou pra dormir, ou pra sair, não é? A gente escolhe, né, Sandrinha? Escolhe, é. Gente... Quando ela tá novo, usa pra sair, depois que fica... É verdade. Dá pra escolher, né? Agora, olhem o que é essa botinha aqui, peluda. Eu tenho uma dessas, já há muito tempo, da Sandra, tá inteirinha. Porque ela é lavável, tu lava na máquina, ela é antiderrapante e fofíssima, não é, Sandra? Não precisa botar meia, ou pra quem é pelinho. Pra quem não gosta de pelinho por dentro, ó, a Sandra também trouxe. Esse aqui. Esse aqui, né? E aquele convencional que eu não conheço, porque todo mundo conhece. E assim, ó, além disso, a Sandrinha tem as meias, sem punho, pra pessoas que têm problema de circulação, diabetes, ou tornozelo grosso. Tem a segunda pele, tem chinelo masculino. Masculino. Enfim, gente. E as camisetas. E as camisetas. Se a gente pensa em conforto, não tem como não pensar em Sandra Tese. Há tantos anos no Moinhos de Vento, na galeria Moinhos de Vento, que fica na esquina com a Independência, mas a loja da Sandra é na frente, ali na Ramiro. Na frente da banca de revista, do lado da lotérica. E a gente quer todo mundo lá. Afinal, nós temos que apoiar as empresas do Rio Grande do Sul, né, Sandra? É isso aí, tem a chá. É isso aí. E com a Sandra, gente, a gente tem certeza que tá comprando qualidade. Seja pra presentear ou se presentear.